É isso aí gente, vamos falar mais um Fala Aterrápios e hoje falaremos da série Machos Alfa, uma série espanhola que está no ar na Netflix em 10 episódios e que discute o que? A masculinidade, a virilidade, as mudanças do homem moderno, como devem mudar, o que eles devem fazer para entender tudo o que está acontecendo com as mulheres, o que está acontecendo com o mundo, com os outros. É uma série engraçada, um bom humor, vamos lá. Bom, vamos fazer assim um apanhado do que é a série, tá bom? Bom, Pedro, Raul, Santiago e Luiz vivem suas aventuras com seus relacionamentos, vamos lá. Pedro é casado com a Daniela e ele perde o emprego e aí ele tem que ser o que? Bancado pela esposa. Aquele é bem casado, mas vivem juntos, né? Bancado pela esposa, né? Pela mulher, afinal. E aí é aquilo que dói, né? No macho, ser bancado por uma mulher. Então o Pedro fica meio assim, não gosta muito, mas no início é o que lhe resta. Raul fica assustado quando a sua parceira Luz pede para abrirem o relacionamento e saírem com outras pessoas. Ele até tenta, mas sempre fica ali meio cismado, aprontando algumas e na verdade ele já trai ela faz tempo com uma outra pessoa e ela não sabe disso. Olha a bagunça. Bom, Santiago vive separado, né? Viva com a mulher separado. A filha mora com ele e a filha, toda moderninha, vai toda hora arranjando um novo relacionamento para ele. Ou seja, cada episódio basicamente ele sai com uma mulher diferente, umas vezes dá certo, umas vezes não dá, ele não sabe o que fazer. Então fica nesse, chove no mole nele, sem saber como se comportar com as mulheres. Umas são loucas, umas são tímidas, outras são diferentes. Então ele vai ali, a filha dele toda hora empolgando ele para sair com as mulheres. E nós estemos, separamos o Santiago, tá? E o Luiz, né? É traído para a listéria. Então ele já tem um casamento, já tem dois filhos, vão vivendo, né? Ele não está muito bem com a sua virilidade. E ela acaba ali traindo ele com o personal trainer. E aí dá maior confusão. Bom, e nesse meio tempo todo, conforme eles vão vendo aqui, estão ali se degradiando com eles mesmos, com as novas mudanças das mulheres, eles resolvem fazer um curso de macho, né? Que é tipo assim, né? Eles vão tentar fazer um curso para deixarem de serem machistas tóxicos. Exatamente. É, vai indo, né? Estão ali, porque vai tentar o tempo inteiro, né? Como se portarem como novos homens? Como ser um novo homem? Como ser um novo macho? Essa é a tônica de vários, né? Da série em geral, não só de vários episódios. Da série em geral. Bom, eles têm uma maneira meio, né? No começo eles ficam confusos, não sabem como agirem com esse curso. Tentam fazer as coisas, dá errado. Vão numa viagem maluca e acontece um monte de coisa. Então assim, esses quatro machos estão em crise o tempo inteiro. Mesmo fazendo esse curso, não sabem para onde vão. Bom, e aí a grande situação é que machos podemos e devemos ser. Essa é a verdade. Como reagir agora? Essa é a tônica da série. Bom, ela tem muito humor. Cada episódio traz várias mudanças que ocorrem ali. Cada momento é uma situação diferente para esses quatro. E juntamente com as quatro mulheres. As mulheres sempre tomam a direção, sempre tomam a frente. E eles ficam meio perdidos. Ficam sem saber exatamente o que fazer. Eles tentam o tempo inteiro mudar. Mas não é muito fácil essa mudança. Bom, a série na verdade mostra o homem em crise, como o mundo moderno, como agir com as mulheres, como não perder a masculinidade, como ser macho sem ser tóxico e idiota. Essa é a grande questão. Como ser um macho sem ser tóxico e idiota? Cretino. Porque na verdade, se a gente reparar, a maioria dos homens realmente tem aquela coisa meio de querer mandar. E a série trata de todos esses aspectos. Bom, e aí o que que acontece? Como não perder a sua masculinidade? Isso, masculinidade. Isso é importante para eles, né? Bom, ao final, né? Bom, só cortando aqui. O roteiro explora todas as possibilidades, né? E ao final acontece o que? Vamos o quê? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. É que eu escrevo bastante coisa. Bom, ao final... Nossa, eu não estou entendendo a minha letra, gente. Que horror! Bom, ao final do curso, na verdade é assim. Quando o curso acaba, eles ficam na berlinda. Deu certo? Não deu? Eles mudaram? Não mudaram? Eles mesmo se questionam. Aí ao final do curso, com o diploma, eles se questionam. E aí acontece o quê? O Pedro resolve abrir um curso de virilidade masculina. Ou seja, mudar, mas sem perder a virilidade. Continuar no macho. Na verdade, ele está fazendo o contrário do que o curso que ele fez, estava pedindo. Mas dá um pouquinho certo. E aí a mulher dele, Daniela, que tem lá, tem um canal na internet, também um canal na mídia. Ela também está ali e percebe que ela está sendo atingida pelo marido com essas coisas novas e acaba deixando ele. A Luz descobre que foi traída pelo Raul e vai embora e deixa ele sozinho. Luiz e Esther se acertam, mas com uma nova ideia. Um casamento aberto, sair com outras pessoas. E Santiago continua naquela de sair com as mulheres e saber o que vai acontecer. Quem escolher com quem ficar e ter uma filha moderna que sai com homens e sai com mulheres também. É isso aí. A série, na verdade, trata de toda essa modernidade que nós estamos vendo dentro de um relacionamento. É isso, gente. A série é legal, é boa, tem um roteiro bom, bons atores, bem dirigida, é uma produção boa. Mostra várias, mostra as ruas da Espanha, de Madrid, é super legal. A série é bem divertida. Bom, está no ar na Netflix, 10 episódios, como eu falei, e já foi confirmada a segunda temporada. Porque aí termina nessa situação. Eles com o diploma, dado o curso e bem indagando. Nós mudamos? E tem todas essas coisas que aconteceram. Vamos ver como vai dar. Aproveite, são 10 episódios rapidinho, para discutir e nos questionar que machos nós somos agora e que machos podemos ser no futuro ou que machos vamos nos modificar em que situação. Qual é a nossa masculinidade? Qual é a nossa virilidade? Então, com muito humor, a série discute tudo isso. É isso aí, gente. Fica conosco, dê seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Paraterráqueos!